Oi, gente! Você já se inscreveu no curso A Louca da Casa? Não? Como assim? O curso está imperdível, gente, sem contar que os bônus estão sensacionais. Você pode adquirir o curso A Louca da Casa completo e ganhar um tanto de coisa de presente. Você ganha os quatro de frente com a louca, que são aqueles encontros ao vivo comigo pelo Zoom, para a gente aprofundar cada louca apresentada no curso. Você também ganha todas as lives dessa semana exclusivas para você e vão ficar disponíveis durante um ano. E-books com atividades terapêuticas. Você também recebe 34 e-books das aulas transcritas. E eu não estou entendendo por que você não se inscreveu até agora. Vai lá, vai lá, vai lá. A loucadacasa.com. Garanta sua vaga já. É um programa imbatível de educação. Vai!